Oiê! Vamos falar de trovadorismo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de a mais uma aula e finalmente começando as escolas literárias vamos falar hoje do trovadorismo então a gente vai saber aqui as características principais do contexto histórico alguns tipos de poemas pra você poder conseguir relacionar com o trovadorismo também então qual que é o contexto histórico? Estamos falando da alta idade média isso significa que estamos falando dos séculos que vai desde o 5 até o 15 esse é um grande problema porque o que vai acontecer? é um processo que a gente está falando da península imbérica estar sendo reconquistada pelos portugueses então a gente tem a formação do reino de Portugal do contado portugalense além de também o estabelecimento dos castelos também do povo português e até mesmo da língua portuguesa então aqui a gente vai ter uma influência muito forte na questão da oralidade e também das conversas dos palácios a gente precisa saber de três características que vão marcar e determinar tanto o estilo da época quanto também de algumas informações que ajudam a gente até conseguir analisar os poemas e as cantigas do trovadorismo o primeiro deles é o teocentrismo então a gente precisa lembrar que na alta idade média existe uma influência muito forte da igreja católica então é aquela questão que até mesmo o rei ele é escolhido por Deus então ele tem essa questão também mas também que até mesmo as relações sociais são muito embasadas na questão do sentimentalismo e até da honra então a gente vai perceber que em alguns poemas há a questão de que é muito mais importante o amor espiritual do que fato o amor carnal e até mesmo a rejeição à objetificação de quando a gente fala do toque então um dos elementos mais importantes que a gente vai ter no trovadorismo é a questão do sentimento e até mesmo da visão além do fato do teocentrismo que temos como Deus no centro do universo temos também o feudalismo então estamos falando de uma época de feudos aí a gente tem a questão do passalo temos a questão do suzerano então é uma relação que temos de que uma pessoa nunca vai conseguir ter uma elevação social por assim se dizer a gente tem que os servos sempre vão continuar sendo servos os cavaleiros são sempre cavaleiros e aí isso inclui até mesmo nas relações sociais quando a gente vai conseguir encontrar os poemas do trovadorismo não é muito comum que a gente encontre uma grande gama de escritores porque a gente está falando de um país não muito culto não muito alfabetizado e quem trouxe esse costume da escrita são as pessoas do palácio então a gente vai ter muita informação da vida do palácio e muito menos da informação que a gente tem da vida fora dele e por fim temos o amor cortês o amor servil ou até o amor de vassalagem assim como eu tinha falado no feudalismo a gente tem essa relação de vassalo e de suzerano mas essa questão do amor cortês é aquela questão do amor que a pessoa fica submetida a alguém que geralmente está numa posição maior e inalcançável então a gente tem esse código tipo dos cavaleiros e vamos falar de uma amada geralmente ele não fala quem é essa amada e essa questão do sentimento desse amor praticamente platônico então você tem um amor você tem aquela pessoa inalcançável e você continua nutrendo o sentimento por ele então pode perceber que no trovadorismo a questão do sentimentalismo é muito importante e quando a gente fala de trovadorismo é praticamente impossível a gente não relacionar as cantigas trovadorescas é um costume que veio do pessoal da França e trouxe para Portugal com a questão da musicalidade então a gente precisa lembrar que a poesia inicialmente nasceu com a música então é difícil desassociar ela do início do que realmente é poesia e o que é música no trovadorismo porque é um elemento tão importante que até mesmo hoje em dia quando a gente fala da questão da voz do poema é o eu lírico ou seja, é o eu que acompanha uma lira agora é comum ter um bandolim ter um banjo ter um pandeiro ou até mesmo no caso da lira para se poder cantar os poemas e até mesmo fazer com que as pessoas cantem os poemas com vocês nós temos três cancioneiros que são a composição que temos de cantigas bem famosos que é o cancioneiro da ajuda o cancioneiro da biblioteca nacional e o cancioneiro da vaticana e dentro desses cancioneiros nós temos quatro tipos de cantigas nós temos as cantigas de amor as cantigas de amigo as cantigas de escarne e as cantigas de mal dizer a primeira das cantigas líricas que temos são as cantigas de amor inicialmente não existiam essas cantigas quando houve essa influência do pessoal provençal provençal é nada menos do que a Provence que é uma religião que existe na França e trouxeram essas canções para Portugal a gente tinha já cantigas de amigo inicialmente mas as cantigas de amor são uma herança da Provence então quando a gente vai analisar essas cantigas a gente tem um eulírico masculino ou seja quem canta o poema é um homem geralmente uma mulher inatingível porque ela é uma dama então ela tem uma posição hierárquica maior do que ele e se fala também dessa questão do amor por ex então tem essa questão da narração de uma mulher perfeita inalcançável e também levando-se a atributos muitos católicos enquanto a questão da beleza da pessoa que ela é inalcançável infocável aqui a gente tem um exemplo de uma cantiga de amor quantos o amor faz padecer penas que tenham padecido querem morrer e não duvido que alegremente queiram morrer porém enquanto vos puder ver vivendo assim eu quero estar e esperar e esperar sei que a sofrer estou condenado e por vós cegam os olhos meus não me acudiz nem vós nem Deus mas se sabendo me abandonado ver-vos senhora me for dado vivendo assim eu quero estar e esperar e esperar esses que veem tristemente desamparado a sua paixão querendo morrer loucos estão minha fortuna não é diferente porém eu digo constantemente vivendo assim eu quero estar e esperar e esperar então percebe como há um sofrimento amoroso por parte do eu lírico que não consegue alcançar a amada e tem essa questão da visão então essa questão da visão é uma questão que a gente vai ter até mesmo em outras questões de outros períodos literários que é o mais importante dos sentimentos quando a gente tem o contato com a pessoa amada além disso a gente também tem essa questão de como a gente tem que é importante continuar vivendo esse amor esperando essa coisa do cortês serve esperando além disso há uma musicalidade também com a repetição de outras construções o uso de verbos no final que existe de cada uma das cantigas e também de como há até mesmo o uso de imagens como tem na restação católica chamando por Deus e também de se falando da amada com essa questão da sentimentalidade falando da loucura falando da paixão falando de uma delícia as cantigas de amigos já vão para um outro ponto elas já existiam antes mesmo de existirem as questões de amor em Portugal porém elas pegam um outro quesito que é o quesito de termos um eu lírico feminino então provavelmente a gente pode perceber que a gente vai ter um eu lírico que vai falar não numa questão uma perspectiva masculina uma perspectiva feminina geralmente esperando uma pessoa ou se não que essa pessoa não está presente é uma pessoa que foi distante é uma pessoa que não está mais presente ali ou que ela partiu e ela sempre vai ser chamada de amigo claro que existe a questão também de que a gente não sabe exatamente se existe a questão de que existiram poetas que eram mulheres escrevendo no trovadorismo então a gente fala que o eu lírico é feminino do que a gente tem registrado a maioria eram homens mas vai saber a diferença porque a gente tem uma de cantigas de amigo é que o cenário ele é de saudade geralmente há uma conversa com um campo e elementos do campo então a gente vai ver que a pessoa conversa com a árvore a pessoa conversa com alguns elementos da natureza e que sempre essa questão do populismo então essa questão do campo se falando se conversando e sempre dessa saudade são cantigas que são muito musicais e até um pouquinho difícil de se entender então a gente precisa lembrar que quando a gente fala da cantiga de amigo ela tem aquela questão um pouco mais rebuscada da cantiga de amor mais provençal quando a gente vai falar da cantiga de amigo é o mais próximo que a gente tem do português mais do galego português a gente tem essa cantiga de amigo Alba Ergue-te amigo amigo que dormes nas manhãs frias todas as aves do mundo de amor diziam alegre eu ando Ergue-te amigo que dormes nas manhãs claras todas as aves do mundo de amor cantavam alegre eu ando todas as aves do mundo de amor diziam do meu amor e do teu se lembrariam alegre eu ando todas as aves do mundo de amor cantavam do meu amor e do teu se recordavam alegre eu ando do meu amor e do teu se lembrariam Então perceber que nas cantigas de amigo a gente tem a questão forte do paralelismo E até da rima, dessas estrofas, desses versos que se repetem ao longo do poema Isso é uma intenção para poder fazer uma musicalidade Para que as pessoas conseguissem cantar com mais facilidade Mas também é uma questão de construção que a gente vai ver Que vai fazer com diferença do que a gente tem na cantiga de amor e na cantiga de amigo Além de se proferir também no poema a questão da palavra amigo É bem comum que a gente tenha esse uso da palavra amigo e não se diga o nome Nem na cantiga de amor, nem na cantiga de amigo Porque na cantiga de amor a gente tem essa questão de se utilizar uma dama Que realmente existia na corte, mas não falava o nome E na cantiga de amigo também Então os nomes não eram muito citados em cantigas de amor e cantigas de amigo E nas cantigas satíricas, que a gente vai tirar um pouco dessa questão da musicalidade do amor Vamos para as cantigas que mais se aproximam da vivência que temos no palácio Que são as cantigas de escárnio As cantigas de escárnio são cantigas que vão se falar numa questão Da qual a gente vai zombar de uma pessoa sem se falar o nome exatamente Essas são cantigas que geralmente se aproximam muito mais com o que realmente acontecia no palácio Do que as cantigas de amor e de amigo A gente precisa perceber que não necessariamente quando a gente vai ler uma cantiga de amor Que tem toda essa questão de ser subversivo, do amor portês Era o que realmente acontecia no palácio Já essas cantigas de satíricas, que são as cantigas de escárnio e maldizer Podem se aproximar muito mais Porque tem a questão da ironia, tem uma questão de certo humor Mas não são fáceis de entender na primeira leitura Elas são mais para que pudesse ser rebuscado E risca a pessoa na questão de que não era para se dizer aquilo naquela situação Que é uma ironia Um exemplo que temos de cantiga de escárnio É essa que a gente tem da Ai, dona feia, foste o busqueixar Ai, dona feia, foste o busqueixar Que vós nunca ouvem em meu trovar Mas ora, quero fazer um cantar E que vos louarei todavia E vejo como vos quero louar Dona feia, velha e sandia Ai, dona feia, se Deus me pardom E pois havedes tão graça, grande coração Que vos eu louei esta razão Vos quero já louar todavia E vejo qual será a louação Dona feia, velha e sandia Dona feia, nunca vos eu louei E meu trovar, pero muito trobei Mas ora, já em bom cantar farei E que vos louarei todavia E direi-vos como vos louarei Dona feia, velha e sandia Para quem não sabe, sandia é louca Quando a gente tem a questão desse poema Apesar da gente ter a questão da dona feia Não se fala o nome da pessoa Mas é um poema que a gente não espera Porque quando se fala de se trovar Que é cantar os poemas trovadorescos Tem a questão de que sempre há uma inspiração Esse poema a gente pode perceber aqui A dona feia pediu para ser trovada Fala assim, poxa Mas você nunca faz uma cantiga para mim Pronto, ele fez uma cantiga e eternizou ela Falando que a mulher era feia Então essa questão que a gente espera é Uma cantiga trovadorista na época Espera-se que se fala de uma mulher idealizada Na questão católica Uma mulher bonita Uma mulher inclusive que ela ainda alcançava Tem os padrões idealizados Então cantar-se uma cantiga para uma mulher Chamando ela de dona feia É praticamente acontecer o que não se espera Que é uma questão de ironia Já as cantigas de mal dizer Como o próprio nome já diz A gente vai falar mal de uma pessoa Então quando a gente tem essa questão Das cantigas de mal dizer A gente vai diretamente direcionar a cantiga Para uma pessoa E geralmente tem palavras de baixo calão Às vezes até pornográficas E são palavras chulas Então é para poder humilhar a pessoa Ao vivas mesmo Ou por exemplo A gente tem essa cantiga aqui Trovas não fazeis com o provençal Mas com o Bernaldo O de Bonaval O vosso trovar não é natural Aí de vós com ele E o dema prendestes Em trovar diz mal Vejo eu o sinal Das loucas ideias Em que empreendesse Então aqui É nada mais nada menos Do que o próprio Dófonso X Falando para a pessoa Que ela não sabe trovar Então que o trovar que a pessoa faz Não é natural E que ele faz justamente Essa composição mal Por fim No trovadorismo Além de que a gente tem Essas cantigas feitas pelos Trovadorescos Nós temos também Novelas de cavalaria A qual se falava Frequentemente Do avanço De alguns países E também Da fé católica Se espalhando Pela Europa Alguns exemplos Você talvez já conheça E só não soubesse Que é a questão que temos Do rei Arthur E os cavaleiros Da tábola redonda Então é isso pessoal Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado Parabéns por ter ficado até aqui Espero que você tenha um bom dia E inclusive Com alguma dúvida Você quer deixar um elogio Uma reclamação Um pedido para uma próxima aula Escreve aqui nos comentários Por gentileza Inclusive se você quiser Continuar ajudando aqui no Youtube Você já sabe Você pode se inscrever no canal Deixar uma curtida Comentar alguma coisa Que você gostou Ou um pedido para uma próxima aula E inclusive mandar esse vídeo Para outra pessoa Que esteja estudando trovadorismo Assim como você E se você quiser Continuar estudando literatura Você também pode acessar o meu drive Que é simplesmente Você acessar o link E eu não vou pedir e-mail Para ficar enchendo Sua caixa de e-mail Com perguntas Com e-mail Com anúncios Então você vai acessar Você tem todos os documentos lá Tem PDF Tem PowerPoint Tudo prontinho Para ser utilizado De forma gratuita E sem eu Encate atazanando Inclusive Se você também quiser Vire estudar comigo Do meu curso de literatura Tem ele aqui Na descrição Embaixo do meu vídeo Então você pode acessar ele E você vai ter tantas aulas De resumos de livros Que são pedidos Em listas de leitura obrigatória Assim como explicação De outros pedidos literários Para você se sentir confiável Na parte de literatura O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Por vocês terem assistido E ter ficado até aqui A gente se encontra Num próximo vídeo Até mais Tchau